E aí pessoal, estamos fazendo a entrega das marmitas aqui para os caminhoneiros, graças a Deus arrecadamos mais de 400 marmitas, todo mundo feliz, muita gente ajudando, apoiando, polícia militar, polícia federal, estamos todo mundo aqui, Prevo Rota do Sol, patrocínio. Bom dia pessoal, estamos aqui fazendo a distribuição das marmitas para os caminhoneiros, estamos aqui com o senhor Luiz Fernando, de onde você é Luiz Fernando? De Araraquara, São Paulo. E o que você vê nessa ação que a gente está fazendo para vocês? Muito boa, porque está difícil, onde a gente vem passando aí está muito difícil. Está complicado? Está complicado, não está fácil não. Não, então está bom. Estou autorizando muito. Tem muita gente aí na rodovia, né? Tem, tem bastante. Qual a importância que o senhor acha de estar recebendo esse almoço por doação? Olha... Está sendo válido aí? Estou muito satisfeito, estou vindo de Mato Grosso, Rondonópolis. Está sentindo dificuldade para comer na rodovia aí? Olha... Tem muita ajuda. É. Bastante ajuda. Se não fosse o povo ajudar nós aí, nós estávamos... Não tem problema aí. A marcharia abriu bastante já, né? Beleza. Já pediu, já abriu marcharia, mecânica. Então está sendo bom aí. Certinho. Muito agradecido aí. Obrigado, viu? Vai com Deus. Boa viagem. Brincadão. Vai pulhando. Brincadão. Vai pulhando. Pela Roupiliar. Quinta, pessoal. Você também vai avançar? Você também vai avançar? Não é vela. Vocês também vão. Obrigado.